Tá aqui eu vou pilhar primeiro então, venha um de vocês e passe para os ratos. Tá lá, o pato dele marcha aqui, aí a gente só fica com um axilote que é mais legal de defender. Aqui volta a gente não tem guerra com os anões ainda. Então eu vou passando para o outro lado aqui. E você pode vir aqui para baixo com o Zed Camargo. Agora é o caos. Destrução para todos! Estrução para eles! Não! O que é o seu vento? Não! O que é o seu vento? Não! Vou até ver aqui quanto passa o turno, peraí. Vou até ver aqui quanto passa o turno, peraí. Não deu tempo do que? Passa nem uma facção. Dá um lado para defender, embora acho que vai ser meio difícil. Mas a gente vai ter que recuperar esse bagagem, vai ter que recuperar nada. Acho que é até bom a gente ficar recuado até eu poder eliminar as lancas certas dele. Vou deixar um cara aqui na frente para incomodar eles. Vocês aqui. Cachorrada aqui escondida. Aqui talvez. Se der para ficar escondida aí, porque eu acho que não dá. Opa! Pronto. E aí vocês aqui no meio. E aí vocês aqui no meio. Vamos lá ver o que a gente tem que fazer aqui nessa brincadeira. Vou deixar os fanaticos ali na frente, porque eles são mais lentos para chegar. Não divididos. Corba, diabos, correndo! Cachem suas mãos. Para os caras de cavaleiros. Vem, vem! Todos serão despoilados. Chaves de arrependimento. Cachem do caos. Todos serão despoilados. Todos serão despoilados. Lançar deles de jogo agora. Só deixa o cavaleiro do caos perseguindo aqui. E vocês... A gente vai pegar alguns arqueiros dele aqui. Eu acho que tem um exílio para matar uma atalhada. Tá bom. Calma aí você. Pega esses caras aqui. Os líderes da Crassia. Você... Pode sair na parada com o Belenar. Você vai sofrer um pouquinho, mas acho que você ganha. Trolls pode ajudar com o Belenar aqui também. Não sei se pode chegar a ganhar qualquer coisa deles aqui que já atrapalha. Não sei se é que a dor devia ganhar essa granada é a ninguém. Mano... As escolas foram treinados. Mas ele ficou difícil porque é uma guarda fênix agora. Se torna rápida. Dois, vamos até lá. Valeu Ele ganhou o jeito do ar ali Parece que ele ganhou vida, não é beleza? Ele ganhou o jogo Ele ganhou o jogo Ele ganhou o jogo Verdade Estou preparando! Alphana! Cuidado as alphan tons Estou tirando essa phoenix aqui Vou chegar na hora de ver Acho que o Astrofo não era esse problema ali Vamos lá Vá para os seus cavalos Vá para os cavalos Vá para os cavalos Vou ataminando o dragão Vá para os cavalos 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 O Plenar morreu, boa, e surgiu da mente. Vamos matar esse herói dele aí. Viramos o dragão de novo. Acho que o dragão está indo lá, então vamos ajudar também. Matou o herói, o vilão dos dois da crassa. Vem o fênix. Ela também. Pousou, pousou, vai lá troço. Tente por full life. Tá muito sorte pra curar aí, minha filha. Caramba! Você e o Belenar. O dragão caiu. Retire! Temos mortos! Temos mortos! Temos mortos! O que você quer dizer? Temos mortos! Temos mortos! Mas não agora! Não vai dar pra perseguir a fênix não. Como é que vocês conseguirem perseguir, tá bom. Temos mortos! O que tem quantos? Temos mortos! Já foi! Beleza! Vamos sacrificar o que sobrou aí. Agora só nos exércitos que estão do lado de fora aí voltando, finalizar essa galera. Ou mesmo esse cara ali que eu estou recrutando pra ele, né? Não me preocupo se vocês vão dar larial ali em cima também, que a gente vai ter que ir lá atrás dele. Mas aí o Malekith tem que fazer a parte dele lá também, né? Será que vai dar certo aqui? Não. Qual é o Pochila Roa Peck? Sabedoria e humilde! O renomado conhecimento do mestre de feitiços não ajudou ele na sua hora de necessidade. Talvez ele deveria ter permanecido na torre branca. Na verdade não, porque está cheio de rato lá agora. Derrotou o Belenar, o sábio. O reserva de poderes efeitos de magia é mais 10. E ativação menos 5% para todos os feitiços do exército. Não tem nenhum feitiço. E para habilidade de runa. Não tem nenhuma runa. Mais um stack do Kaos indo embora. Outro... Quanto tem ainda aí, velho? A facção não foi destruída, então... Está meia meia ainda. Tem muita gente na garonde ainda. O garoto vai ficar aí por um bom tempo. Não tem muita gente na garota. Refugiados de toda a elite, eles querem tragar aquela puta. Com certeza é aquela puta que vocês querem. No meu lado assim, com certeza são eles. Rebiliões, rebeliões por toda parte. Rebiliões por toda parte. Certo? Queira de todo parte. Queira de tudo. Cara, eu quero ver. Com certeza! Conta o Bruno Marcelli! Bruno Marcelli! Colar essas coisas aqui... Encontre o caos! Eu vou ser dominado! Grande Cé! Agora é o caos! Eu vejo destruição! Destruição para todos! Sim! Se eu passar agora é capaz deles morrer! Sim! Minhas poderes ruinsas! Spread ruins em mim! Vamos lá ver quem é! Inscreva-se! Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Inscreva-se! Inscreva-se! Ataca! Inscreva-se! 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 Se tem Minas são Pessoas! Com licença! Meus maguinhos, falta mexer também. Vamos ver sobre isso. Move. Zinch parece assim. Agora... O que está acontecendo? Tempestas e fogo. Partiu. Ah, é. Quando você abre o OBS Studio para fazer live, ativa o modo streamer. O modo streamer desliga o bolo de notificações, não adianta marcar. Mais fácil me avisar aqui do que avisa lá. Os mortos! O fogo e o vento! Rikarag! O Chaios vem! Se bem que aqui... Hum, é que eu vou ter... é só duas torres aqui, né? Muito bem! Sim! Traga o mundo! Esqueça-me! 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 O que é isso? Morteiro? Era um morteiro E o que é isso? Chaos Lord, com haste Chaos Marauders, com a obra de todos Chaos Lord Eu vou tirar o outro Morteiro de ouro antes de você morrer aí, Ratayada. Beleza, vou pegar o outro também. Aí é bom demais. Mais um ratinho aí. Ele está atirando ainda, como você está atirando, tem espetáculo dentro de você. Skaven, sim, sim, sim. Clique as luzes. Ele está atirando. Ele está atirando. O mundo vai... ... ... ... ... ... O morteiro sai forrando E aí, Vigar sumida E aí, Vigar sumida E aí, Vigar sumida O que? O que? Morra, morra, morra Death or O que é isso? O que é isso? To slaughter! Isso não é uma preocupação mortal Não, não acabou ainda não Você está com o escudinho aí, não acabou Deixa ele Eu baixei aquele History lá, velho Para lembrar como era o que era a grande escala A diferença é gritante Fizem-se 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 A abominação se enxerga Fizem-se Será que esse meio conta com uma cintura não? Os caras ainda estão no lançamento do Rona lá, até 2025, se eu não quiser. Isso é que eu vou jogar ainda. Eu até pensaria em jogar se o servidor não fosse separado da cada personagem. Até talvez estaria farmando. Ah, vou farmar aqui pra quando chegar os anos ter bastante coisa. Tem porque, velho. Realidade, velho! Mas ele ouve! Estranho de novo! Ele os matem a todos! Essa área é sagrada! A energia é uma tempestade! Ah, todos nós botamos hype, né? A gente é truque, não acontece. Deixa os cara que botou Ogre aqui, ok. E aí tem um portão aberto, meu filho está para o portão, a dificuldade é essa. E aí, para quem amava o IGC antes, se não tivessem sido feito... Assim, o IGC que lançou é tipo um arcade reforged, tá ligado? Se fosse realmente um reforged, tudo refeito, gráfico atual, cinemático, caralho A4, feito bonitinho, animação nova... Agora sim, agora tem até gol de jogar de novo. Exatamente o mesmo jogo, ia pegar a pior versão dele mesmo. Que tal a espinha! Encantar os inimigos de sua vida! Kutuça! Não ganhou! E aí não sei para o que ele é a Júnior! Dê esses um... Eles tomam mais! Fim! 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 É um círculo da metralhadora de magia que ela soltava Glowin! Chosen! Gostava muito mais do que o combo que ela faz agora Perceba rápido! Chaos Lord Não precisa de mim Chaos Lord Tem como separar a boa advernada O Senhor do Chaos Encontre para destruir Nunca parar! Ataca! Agora é Chaos Gostei E eu posso fazer o Penhores da Rua Manca Todos os artigos duvidosos acabam indo pra cá Com todos os clientes precisam de cuidado Apesar de Gaturnos é espreita Com certeza vai ter Gaturnos numa cidade que tem caos Produção de giros dourados 3 baús, produção de animais exóticos 2 jaulas Produção de cerveja anã 2 barris Produção de tempero 2 sacos Produção de artigos 1 3 baús Ok, vamos aproveitar isso aí Pode fazer esse daqui Tira esse daqui Vou colocar a Infantaria melhor O que? Tem Infantaria aqui em cima já Não, então deve ser aqui Destrução para tudo Então aqui eu vou colocar um negócio de herói Eles vão ser dominados Eles vão ser dominados Eles vão ser dominados A Justiceira era do espadão, né? Da Elézis, a terceira Também gostaria de jogar com ela Não, a Justiceira era das duas espadas Não, a Justiceira era das duas espadas É a quarta dela É a quarta dela Eu gostava de jogar com a terceira Eu gostava de jogar com a terceira Ah, só vou perder um Ogro Redrão Mutante É de boa Aqui é só ocupar Obrigado por melhorar a cidade para mim Meu caro Homey Lagarto Eu vou deixar esse daqui Vou deixar esse daqui Vou deixar esse daqui Eu vou espalar outro ambientador para você Cadê ela? Talismatamento Muitos de vocês estão nem com equipe, né? Eu tenho certeza A espada gigante era a terceira da Elézis A lança era a segunda Sim, meus poderes ruins Eles vão ser dominados Meu Eldritch O que eu vejo Destrução para todos Agora é o caos Você também Você também Magital Você também Decreta em Sartosa Crescimento Pode pegar a escrava Que aqui dá dinheiro E é isso aí O Raya Quando saiu ele Ele virou meu bem Na época Eu jogava muito de executor Eu achava muito legal Você ter a opção De colocar As skills dele Tipo Você juntava a lança Ele tinha 3 skills separadas Você separava a lança Ele tinha outras 3 skills Era muito legal Assim O Raya até me animava Um pouquinho de jogar O Grand Chase Classic Mas o negócio de inventário individual Realmente Estraga muito o jogo para mim Porque você vai farmar E vai ter que farmar tudo Mesma coisa Tudo de novo Nossa Muito trabalho Muito trabalho O Raya era legal Nem o Raya conseguiu ressuscitar o Classic Nem o Rohona conseguiu Os caras tinham 20 servidores lá cheios Agora tem um Que não está nem cheio Sempre fica no médio Chega a ser triste A Kog ser tão burra Como consegue Planejamento genial Esse cara pode pedir música no Fantástico Já Mataram o mesmo jogo 3 vezes O preço do Cash continuou totalmente alto para a gente Fora da realidade A Rohona era legal Por que eu estou mandando Tem tempestade ou não? Está tudo normal Enfim Mas eu vou vir em marcha para a gente chegar lá Antes que ele consiga recrutar alguma coisa Mais um O Sangre então não tem ninguém Aqui a gente já está vindo Precisa trazer ajuda Quem está presente nessa região Quem está presente nessa região Quem está presente nessa região Ninguém aparentemente Ninguém aparentemente A gente vai passar para os ratinhos agora A gente vai passar para os ratinhos agora Que resistência física Tinha muita gente queimar Queimar Jovem 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 Eu vou mudar quando a gente vai Eu sei Eu vejo Eu vejo Destrução Queimar Jovem Queimar Jovem Queimar Jovem Como você se sente Seguindo um cara que você tinha raiva no Grand Chase Uhu Vou colocar o dos magos que aumenta a capacidade né Aqui eu acho que vou pro sangrento agora velho É um rolezinho mas bora lá Dominância A outra coisa que a galera do Grand Chase Classic não conseguiu pensar até hoje em fazer velho É banir a palavra hack do chat global Até hoje não passou isso na mente deles Eu entrei essa semana lá pra dar uma olhada né Meu amigo continua todo foco em segundos Os cara mandando spam de hack grátis no chat global E até agora ninguém tirou isso do chat global Aí todo dia tem lá sei lá quantos bans sei lá quantos bans Não tem jogador na palma neve A M é irritante velho Tá irritante pra caralho jogar com a M O negócio Mas ela tinha uma skill muito estilosa velho De derrubar o piano nas pessoas e tal Fosse infernal vai pro level 4 Demorou pra crescer aqui hein Ó minha renda ta positiva hein Sério é louco tamo voando alto velho Renda positiva de caos Finalmente a grandeza né velho Finalmente a grandeza né velho Esse cara aqui Acho que vou ter que montar alguém pra derrubar ele Porque né Vai ficar recrutando aqui por causa de mim É vamos mudar isso por isso que eu já meti outro exército ali velho Aqui ainda falta um turno Pode colocar a plague bear pra finalizar E a grande selva do sul Tem que melhorar essa daqui Passar um turno Pegar essa cidade aqui de óxio E também passar pro ratinho Vai cair na bait O mestre das emboscadas Acabou de ser emboscado Quer dizer não porque falhou Tem que ter rota corajosa Mas se atacar agora não vai pegar a batalha né Então segura as pontas aí Não, não era pra recuar meu querido Era só pra você não atacar Só isso Agora a gente recua isso aqui também Porque a gente precisa atacar junto Se atacar junto dá certo É, o Troy é legal mas Tinha muito espaço pra melhoria ainda Opa, falou que vai encarar aqui hein Tem pouco mod ainda também Pra arrumar as coisas que é problemática do jogo Então tá meio difícil Tá, os dois exércitos aqui não são muito fortes O exército dele tá sinistro Mas vamos ver se a quantidade ganha Acredito que ganha né É, o Elifinar vai nascer aqui E os nossos reforços aqui A gente segura todo mundo E cerca com o reforço ali que tá vindo Vamos lá Elifinar Tem muita gente pra te segurar aqui velho Tem muita gente pra te segurar aqui velho Vem sentir o abraço caloroso do Papai Nurgle Tchau 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 Vamos lá! Que roca rata, que é o rei deles! Olha o furos! Vamos tentar voltar o general pra ele não morrer aqui, né? A verdade é difícil ele sair vivo, velho. Isso ainda é a primeira distração. Não dividido! Muita os mortos! Deslita-lhes! Minha mestre absoluta! Sorcero do caos! Nosso amores! Nosso amores está aberto! Nosso amores está aberto! Foi neste momento em que o Elif H'nare sabia que não era mais boa ideia em buscar um exército totalmente de distração. Nosso amores está no fim! Nós temos mil amores! Marcos! Vá! Vá! Lá! Póles! As cornas de glória! Nós vamos criar! Sabe de si de medo! Não éсем o excedimento! Atenção para os consagrados! Unidas, desculpe! Eu me perdi no escuro! Me perdi no escuro! Perdi! 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 A velocidade! Perdi! 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 Atenção para os mortais! Perdi! 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 Ganhamos aqui os atributos que a gente já leu né, do Aizinho e do Alifennar Esse exército ta horrível hein, Gorgoth Acho que foi uma das provas, ai sim É a lista de tudo que eu uso de mod, não de drogas, calma lá, não uso nenhuma droga não, parou ai A única que eu usava era aquele sorinho pra desentupir o nariz, mas felizmente eu não larguei disso ai há muitos anos Parei com essa merda Okay A redação é foda né velho, porque a redação tem aquela famosa regra que se você não seguir a doutrina famosa que não vou nem falar aqui, normalmente você perde nota O ENEM é assim É, esse sorinho é foda, quando você começa a usar isso aí, qualquer tupidinha de nariz, você fala pô, vou colocar aqui e pá Mas eu parei com isso aí, vai ser louco Depois que eu vi que dava arritmia, eu falei opa, melhor parar né Já como muito bacon, melhor não forçar um negócio não Receita de milho da redação, é o jeito Montanha ambulante, nem todas as montanhas são inamovíveis, encontrem falhas e fraquezas, transforma a rachadura em um abismo profundo, derrotou o Gorok E o D-NAS mais quatro, tem um bolo de defesa especializada com a revestidas E o D-NAS mais quatro, tem um bolo de defesa especializada com a revestidas Sim, meus poderes ruins Eles vão ser dominantes Dominantes Leve-te-gavou? Acredito que não, cara Tô vendo aqui Não deu nem queda de frame, acho que realmente é só aí Tempo que eu tô respondendo, né? Deve tá me ouvindo Ahn... Massa do Trovão, uma lendária arma antiga A massa do Trovão é feita de um grande pedaço tomado de uma grande fundação de pedra com base num castelo do céu O que é um castelo do céu? Não sei, Skycastle? A grande cabeça da arma é presa a um meteorito de ferro junto com um troco de árvore Quando trazido para cima da cabeça, ela acumula força de toneladas de pedreiras que explodem no impacto É dito, é dito que depois do choque a massa pode ser ouvida por milhas, né? A gente vai dar dano mágico, aumentar os 50% do multiplicador do poder de ataque em área e mais 15% de ataque corpo a corpo Nice Luciano pode colocar esse negócio aqui Pra gente matar esse cara aqui Vem agora Vem agora Eu vejo destruição Vem agora para destruição Eu tô até com uma curiosidade, eu tô praticamente cercado aqui Qual que era o tema da redação? Questão ambiental e foco no Brasil é uma merda Pronto, fez a redação these Eu não vou vender eles estou porque eu vou devastar, não tem interesse de pegar aqui Você é um deus? Você é um deus? O que é isso aqui? Que? Que? Por que eu tenho um toque de Tzente no meu exército? Da onde veio isso? Papai Nurgle Desculpa ai mas não tem nada a ver com isso ai Eu não sei de onde veio isso Nunca vi isso Tem parada errada ai meu irmão Será que é esse aqui? Não, esse aqui ganhou só o favor da Dark God Será que é porque eu bati no cabal lá? Cadê? Deixa eu ver minha lista de vitórias aqui Coletor de barbas não é Nossa de derrotar O cara de Krakadega que tem 3 níveis Eu não sabia disso Ainda bem que eu peguei só o primeiro Perdei 2 de defesa corpo a corpo Profeta da perdição Cruzado Não, não é esse Não é esse Não é esse Aqui eu já estava muito longe do cabal Entendi por que eu tenho essa benção de Tzente Entendi por que eu tenho essa benção de Tzente Entendi Papai Nurgle O que você está querendo me dizer com isso? Sim Minhas poderes ruinas Aqui agora a gente tem os anões Pode atacar também Ou o teto eco aqui em cima né Você achou o saco dele? Você achou o saco dele? De verdade Eu não faço o dedão de aqui Simplesmente surgiu aqui Toca de Tzente Simplesmente surgiu Deixe-nos corruptos Tá aqui pode subir para cá O Senhor Singsh agrees Eu vejo destruição Nunca parar Deixa eu terminar de pegar essa vara da Gaia Que é uma das únicas cidades que eles vão ter Level alto E o Robson Está indo por cima aqui né Para não ter para onde eles fugirem Spread ruinas Eles Você precisa de baixo O que é que você está pulando? Tzente Tá lá embaixo né Pelé também está aqui Clayton Vai ter mais do Exército próximo Ainda dá tempo de você usar o teleporte Foça infernal pode melhorar isso daqui e a ordem pública Normal, Matheus Hoje eu mais dormi a tarde inteira Porque tava um monte de cansaço Dormi muito bem essa noite Era tipo, deixar o vídeo renderizando Aperar, deixar o vídeo renderizando Dormi de novo Basicamente foi isso, meia tarde Vai assistir um pouco da série lá do Morro do Pântano também Tô quase acabando Legalzinha Sim, minha renda voltou a ficar positiva Os tiros a gente pode construir esse daqui E é isso aí Agora que foi todo mundo O mundo roubou o Júvar, na verdade Agora é o Teos Aperta que tá faltando alguém Vou deixar um herói aqui O outro vai vir pra cá Ficar quietinho Roubando o Júvar Tô roubando o Missing ali do cara Não precisa positiva Caiu na bait Caiu na bait Todo mundo caiu na bait Todo mundo caiu na bait E você corre E você corre meu amigo Corre porque eu vou atrás de você O Tio É o tiro e o montar nesse cavalinho É muito zóado, né? Muito melhor sem eu O cavalo E aí o Junior rumo a live aí O que é isso? O Carlos tá tarado pra pegar a cidade de Offenburg ali mesmo Só falta agora tirar a Kendorf da mão da Tleia, aí se tiver facção Aqui a gente pode vir até aqui, mas eu declaro guerrão dos caras né Acho que a gente dá pra segurar a rebelião aqui Então se eles estão aqui em baixo, a gente vai vir pra cá primeiro né Naturalmente Acho que é melhor ele não saqueando Agora vamos perder muito tempo aqui recrutando Aqui pode colocar o punho da ganância Todos os ogros tem uma Manopla conhecida como o punho da ganância Que... Que é dada ali depois de um grande feito de violência Com punhos de espinhos E de ferro Com algumas presas Daquele bicho que eles montam né Essa formidável arma Leva um ogro digno Para que... Pera, entendi o final Drags itself to a worth of ogro Maiden claim Porta aí Essa arma só vai ficar em posse do ogro for digno né Por um tempo Ahn... Vai dar resistência a danga Mas dando perfurante da arma aí A habilidade de aumento Aqui a gente pode agora atacar o Axiotio A 70 mil Sofrendo sucesso aqui velho Destrói ele Nunca parar Diga O arkin vai chegar e ele vai ter danado E agora a gente estabelece o clube E agora a gente estabelece o clube E agora a gente estabelece o clube E agora a gente está debaixo Faça pros amiguinhas Vamos fazer sobre isso Uh Espere! Agora! 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 Os spoilers vêm! O que é isso? Ridiculoso! Encontre o caos! Vem comigo! Dominância! Cuidem eles todos! Encontre! É corrupto! Agora! Encontre eles! Você não deveria estar aqui! Encontre eles! Encontre eles! Encontre eles! Encontre eles! Sim, sim! Eu acho que por aqui é mais rápido! Um ato glorificante! Agora é o caos! Sim! Bravo! É importante que ficou sem a tarefa! É importante que ficou sem a tarefa! Esse cara não vai fazer nada! Não tem nem como! Ele vai fazer alguma coisa com esse exército! Encontre eles! Encontre o caos! Ataca! Eu vou pegar esse ser humano que está aqui! Estou pedindo mais um nome aí, né? Neymar! Encontre eles! Eu vou pegar o caos! Eu vou pegar o caos! Encontre eles! Eu vou pegar o caos! O caos! Encontre! Fulho! Nós iremos lutar os pecados. Sim, eu tenho poderes de liberdade. Liberdade cantou, Cleiton. Vai lá, garoto. Vem o slaughter! Vem! Você tenta! Move! Vamos ser sobre isso! Vamos ser sobre isso! Vai subir até lá onde os caras estão atacando. Vai dar uma força. Torbidons! Só esse herói aqui. Pode ir descendo aqui. Vamos lá montar o deserto do Neymar. Que foi solicitado. O Neymar vai ser um senhor da escola do Metal. O Chaos! Vamos lá. O Neymar seca sangue. Ou tem outro nome? Deixa eu ver. Neymar, 3 escolhidos de cada. 4 canha infernal. 2 lata atrelhadora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 canha infernal. 2 lata atrelhadora. 2 lata atrelhadora. Acho que a conta tá... Tá errada aí, não? 3 escolhidos de cada. 5 canh... Ah, falta um canhão. Falta um canhão. Calma aí. Agora tem 5. Aí, desse tempo também. Os monstros. A gente pode colocar... Rora da Morda. Tem muito maquinário aqui. O Corredor Mutante é uma iluminação. É isso. 5 canhão tá pronto. Não tem as cinzentas. Pode melhorar essa daqui. Esse aqui já não dá mais. Averlândia. Melhor esse aqui pra dar mais dinheiro. Tá. Próximo turno já dá pra pesquisar um negócio dos lagartas aí, né? Vamos ganhar mais renda de spoiler pós combate. Já dá uma ajuda. Cadê o Ark pra tirar o moleque de vida aqui? Ah, mas aí é complicado né velho. No meio de migração você fica... Já tensa assim que começa já. O que já não é uma coisa boa. Você fica tensa nesse stash. Já passa alguma coisa de suspeito. Ele não vai deixar o monstro que vai parar? Tudo bem. Eu espero chegar o outro cara lá. Eu nunca fiz stash aí não. É porque... Sei lá. Minha vontade de viajar pro exterior, sinceramente, cada ano que passa é menos vontade velho. Se você viajar pro exterior é só pra realmente mudar de país. É porque... Viajar pra turismo... Não sei não. Tá... Um exército 100% de barbaros perto de um exército 100% de arquivos? Ah não. Eu não aceito isso. Quero ver. Ah, eu confio em. Só se fatiar geral, mano. Só se fatiar geral a gente ganha. Nós queremos seus olhos. Faltem! Muita eles! Muita eles todos! Atenque os mortos! Clique no chão! Cuidados, marauders! O que você fez? Sim! Mais! 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 Eu sei! Faltem! Faltem! Talvez sem ficar sem camisa você seja a tática mais efetiva pra brigar com arqueiros. Quem diria. Mas isso só tem a gente chegar neles. Muito bem! Agora! Faltem! 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 Não tem como ele segurar tudo isso, cara de bárbaro. De verdade. Chaos Marauders! Os deuses demandam isso! Em demanda! Charge! O que? Chaos Marauders! Os deuses escutados me mandam! A Cidade de Deus! A Cidade de Deus! Chaos Marauders! Charge! Os deuses escutados! Usa eles! Sim! 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 Alguém! Sorceria! Sovias! Sim! 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 A Cidade de Deus! Sim, Senhor! Para o guarda do dívida! Tá indo muito bem velho. Só apanham até chegar neles. 0CT pegando o controle. E a fuda leva o trailer. Olha lá com esse passarinho! Onde está a bola? Onde está a bola? Onde está a bola? Onde está a bola? Eu perseguei e vou ter que atacar ele de novo. Acho que matar um boss de Dark Souls é mais gratificante que passa na crise da fronteira. O que acho que é mais dificil Esse aqui fugiu, não da pra alcançar não A verdade é assim que isso Seguração O que acontece O que é mais difícil O que é mais difícil A verdade é difícil Essa você A verdade é difícil Obrigado.